Música Saudações, você está assistindo a DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica e o fim de ano vai se aproximando, a gente vai fazendo uma retrospectiva, vai vendo como que foi o ano que está se findando e vai fazendo as resoluções para o ano que está para vir e isso virou uma tradição no nosso país e em muitos outros lugares e esse vai ser o tema de hoje, nós vamos conversar, o Edivaldo, o Pastor Gilberto, nós vamos trocar uma ideia sobre esse tema, essas promessas de fim de ano, isso acontece no meio religioso, na igreja também existe, né Pastor? Existe, no meio religioso vamos falar que é quase que uma superstição, eu não estou exagerando, mas quem vai por esse lado aí quase que chega a ser uma superstição, por exemplo, eu tenho que passar o dia 31 de dezembro, o dia 1º com a roupa branca, se não for assim não está valendo, quase que vira um misticismo e hoje a gente vai quebrar alguns tabus com relação a isso aí. Pois é. E é tão interessante ouvindo o pastor dizer, né, que isso é uma realidade, a gente observa, né, tem pessoas, eu por, na minha situação, no meu caso, eu gosto muito de passar a virada do ano na igreja, posso receber convites, posso ter outros meios para passar a virada do ano, mas, é, não me lembro, né, o ano que eu não passei, ou seja, eu me lembro o ano que eu não passei na igreja, devido a pandemia que não houve, né, o culto da virada em um dos anos da pandemia, e a gente acredita que esse ano tudo indica que vai acontecer, mas devido a pandemia, eu achei muito estranho não estar na igreja, é claro que nós somos igreja, mas eu achei muito estranho eu não poder colocar diante do Senhor os meus planos, né, até promessas mesmo, né, que a gente faz para a gente mesmo, não é promessa que a gente vai falar para alguém, mas promessa que a gente faz para a gente mesmo, para melhorar a vida da gente, melhorar a vida do outro, melhorar a vida da família, ter uma perspectiva, né, ter um norte para a sua vida, eu acho que planejamento, promessas, ideias, ela tem que fluir na nossa mente o ano inteiro, mas o final do ano é aquilo que você falou, a gente faz uma retrospectiva, a gente começa a pensar aquilo que foi positivo, aquilo que... a gente não alcançou, eu penso que tem que ter meta, e Tiago fala muito sobre isso, Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante, Tiago diz assim, E de agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho, porque vós não sabeis que trará amanhã, porquanto o que é a vossa vida, é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo, e depois desaparece, porque isso é o que deveis dizer, se o Senhor quiser, havemos de viver, haveremos isto ou aquilo, mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda esta glória é maligna, então eu acho assim, que todo o pensamento, todo o planejamento, fora do plano de Deus, fora da permissão de Deus, ele se torna maligno, ele se torna ruim para a pessoa, né? Então assim, nós quanto cristão, nós sonhamos os sonhos de Deus, e os sonhos de Deus, eles podem realizar na nossa vida, e quando é o sonho de Deus, ele vai vir para o bem, nunca para o mal. Esse tipo de tradição é muito antiga, a gente percebe na história, que isso tem pelo menos 6 mil anos, tem coisa de 4 mil anos atrás, de ritos de passagem, principalmente na Mesopotâmia, Turquia, Iraque, próprio Israel, como era uma sociedade muito agrícola, terminava o inverno, começava a primavera, essa passagem do inverno para a primavera era celebrada, com festa, com resoluções para o que está para vir, com avaliação do que passou, então é um rito de passagem, e a gente faz assim do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, muito recentemente, desde 1583, por aí, eu não me lembro a data, mas quando o calendário gregoriano entrou em vigor, passou-se a virada de ano, passou a ser de dezembro para janeiro, então é algo recente, mas a tradição, ela remonta a muitos milênios atrás, então a gente faz isso também, é um tempo propício para a gente avaliar o que passou, e fazer resoluções, metas para o que está para chegar. Essa visão introspectiva, ela é muito boa, e quando a gente olha para a gente mesmo, a gente consegue ver o que a gente pode melhorar com a gente e com outras pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente falou dessa, principalmente da virada de ano, que a gente está chegando perto agora, a gente costuma fazer algumas, a gente costuma colocar algumas metas que são imensuráveis. O presbítero de volta falou muito bem sobre planejamento, eu sou suspeito de falar em planejamento, porque seis anos da minha vida na faculdade, a palavra que eu mais ouvi foi planejamento, mais ouvi. E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa entender que é uma coisa bíblica também, e a gente pode citar N exemplos, mas vou citar só um. José, por exemplo, quando recebeu um sonho de Deus, estava lá no Egito, vinha sete anos de fartura e sete anos de muita escassez, e ele falou com o faraó, faraó, planeja aí, pega esses sete anos de fartura, armazena, faz tudo certinho, depois quando vier os sete anos de escassez, a gente vai trabalhar com o recurso que a gente tem, que a gente armazenou. Então aumenta o celeiro, aumenta tudo e faz o negócio organizado. Então ele planejou. Então ele teve dificuldade para passar os sete anos de escassez? Claro que teve, porque a demanda foi muito grande. Mas ele conseguiu superar? Claro que conseguiu, por quê? Porque ele planejou. Então se a gente planejar, a gente precisa, quem vai planejar, quem vai, por exemplo, a gente vai fazer ano que vem, ah, se Deus permitir, glória a Deus por isso, tem que ser assim mesmo. Mas se a gente vai planejar, vamos planejar de forma coerente. Por exemplo, ah, eu vou planejar, por exemplo, eu vou planejar de ler cinquenta livros, eu não tenho tempo para ler dez. Vamos planejar então de ler cinco? E vamos dedicar um tempo aos cinco? E se a gente conseguir fazer, vamos ampliar isso aí para oito, para dez, para chegar aqui que a gente quer? Então as nossas metas, o nosso planejamento precisa ser coerente. Porque senão a gente vira, a gente engana a gente mesmo. Chega o final do ano, eu quero fazer isso, 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 põe aqui no papel, daqui a pouco não faz nada. Não lembra nem do papel, né? Nem lembro, nem lembro de mais do papel. É tão interessante que, estou com um versículo aqui, provérbios, né, e é muito bom, provérbios, dezesseis, três, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Para que os nossos planos, como o pastor está dizendo, para que eles sejam bem-sucedidos, precisa de o que ele está dizendo, de um planejamento. É muito difícil algo dar errado quando é algo planejado, né? A gente observa esses móveis planejados, como que eles se encaixam, porque eles foram feitos para aquele espaço. Então, dentro da minha limitação, dentro da minha condição, eu vou trabalhar a minha condição. É claro que eu vou pedir orientação a Deus, isso não é errado, a gente pedir orientação a Deus, buscar no sagrado o que a gente deve fazer, o que o Senhor quer de mim para este ano de 2022, né? Quais serão as minhas metas para o ano de 2022? E, querendo ou não, todo mundo acaba fazendo isso. Nós estamos com um trabalho lá no presídio, na APAC, e é um dos projetos que eu quero manter, continuar tendo aquelas aulas, participando, dando a nossa contribuição ali na APAC. Aí eu quero continuar também na minha igreja, trabalhando na escola dominical, seja em qualquer área da escola dominical, mas eu quero permanecer na escola dominical. Em relação à família, o que você vai fazer para melhorar a vida da sua família? Entre os seus filhos, qual o meu planejamento para o filho A, para o filho B, para o filho C? No caso, eu tenho três filhos, né? Qual o meu planejamento? O que eu quero para a minha esposa? O que a minha esposa está querendo para este ano? O que eu posso melhorar na minha casa? O que eu posso melhorar na minha empresa? Então, tudo é planejado, é claro, com a orientação de Deus, buscando o Senhor, né? E tem aqueles outros planos que são normais, né? Eu quero emagrecer. A gente vai pensando nesse sentido aí. O interessante é a linha do que vocês dois falaram, né? Condiz muito com os textos que foram lidos. E é bom ler o Provérbio 16.3 em conjunto com o Tiago 4.13, né? Porque o Tiago está falando ali de uma situação de alguém que está planejando. E você vai fazer uma pesquisa aí cultural, você vai ver que é naquela época onde ele estava escrevendo aquilo. E naquela cultura, até hoje, naquela cultura, isso aí é algo comum. Alguém junta uma quantia em dinheiro e compra uma mercadoria e vai para uma outra terra, uma terra distante. A gente chega lá, não vou passar o quê? Um ano aqui, né? Enquanto ele não vender aquelas mercadorias e adquirir mercadorias novas daquele local para ir para um outro lugar, vender essas. E durante esse período de compra e venda, esse mercado todo, ele voltar mais rico do que quando ele saiu de casa. O plano é sair, ficar um ano e depois voltar para casa. É isso que esse sujeito está fazendo. Isso lembra uma coisa, né? Nesses últimos dias que está acontecendo, né? Tiago está falando desse cara, né? Então isso é o comum, o comerciante comum da época de Tiago, daquela localidade até hoje se faz isso. Ele está dizendo que é errado fazer esse tipo de planejamento? Não. Ele está dizendo que o que tem que ser feito, tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Se Deus quiser, eu vou pegar esse dinheiro. Se Deus quiser, eu vou investir nesse mercadoria. Se Deus quiser, eu vou para tal lugar vender. É levar a Deus em consideração nos nossos planejamentos. Aí o pregador consagra ao Senhor tudo o que você fizer. Aí o pregador parece estar... Eles estão dialogando, né? Tiago e Salomão parece estar trocando ideia. E a gente deve ler os dois textos em conjunto, né? Eu não peco em planejar, né? Eu peco em planejar excluindo Deus dos meus planos, né? Porque eu decidi andar com Ele, então Ele tem que fazer parte dos meus projetos, dos meus planejamentos. Vamos falar que a gente sofre menos tendo Deus como nosso... Eu vou usar uma palavra aqui, humana, tá? Como nosso sócio. Vamos falar assim no planejamento. É claro que é o nosso soberano. Eu estou falando da sociedade pelo fato da gente compartilhar, trocar ideia, tá? Eu estou falando nesse ponto. Espero que o pessoal me entenda disso aí. Não estou falando que Deus está na sociedade fazendo barganha. Mas eu estou falando no quesito de eu me reverenciar, eu comunicar com Ele. O próprio Jesus fez isso. Ele falou, em uma das parábolas, Ele falou. O homem sensato e o insensato. E no início dessa parábola Ele falou assim, Qual dentre vós, qual dentre vós, antes de construir uma casa, assenta e vê os recursos que tem? Esse é planejamento. Então quando a gente faz o nosso planejamento e fala assim, Senhor, a minha vida está aqui, eu tenho esse recurso, eu tenho a bênção do Senhor para fazer isso? Pronto, vai dar certo. Porque sim ou não. Sim ou não. Porque o não de Deus também é muito bom para a nossa vida. Não quer dizer que o não de Deus seja algo negativo. A gente sofre com o não. Mas o não talvez está livrando a gente de uma situação muito pior que a gente não conhece. Então isso é muito bom. Por isso que é bom esse compartilhamento com Deus aí. Deus sabe de tudo, sabe. Mas é que é ouvir os nossos planejamentos e quer que a gente compartilhe. É bom trocar ideia com o sócio, trocar ideia com ele, porque quando a gente chega com tudo planejado e apresenta para ele, a gente vê, vai acabar percebendo no diálogo, na troca de ideia ali, com o nosso melhor sócio, a gente vai perceber que ele já tem tudo planejado também para nós. Aí é só uma questão de alinhar os planejamentos. E é tão interessante porque vai chegando no final do ano, principalmente final de novembro, início de dezembro, até meio de dezembro, acontecem as reuniões administrativas. Aí você participa de reunião na igreja, reunião escolar, reunião no seu trabalho. E por que não fazer uma reunião entre família? Falar assim, ó, nosso planejamento para esse ano é isso. Por mais simples que seja, ah, não, mas eu não tenho recurso. Não, vai ter que ser inserido um recurso durante todo o ano na sua casa. Não existe casa de ninguém que não tenha um recurso a ser inserido. Tem alimentação, tem vestuário, tem construção, tem tantas coisas que você planeja fazer. Tem investimento escolar, investimento em si próprio. Por exemplo, eu quero tirar uma carteira, eu quero fazer um curso, eu quero adentrar numa faculdade. Então, o ser humano, ele precisa disso. O que a gente precisa entender é que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, a gente tem que fazer os planos e coadunar isso com a vontade de Deus. Quando eu coloco esse peso na balança, a minha vontade é a vontade de Deus, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E eu creio que quando você projeta coisas boas, Deus é um Deus de planos bons. Então, Deus simplesmente vai, junto com você, realizar aquilo que é sempre para a glória dEle também, para a glória do Senhor. Fechando aqui, professor, eu penso que quando a gente compartilha esses planos com Deus, a gente tem uma visão melhor da coisa. Porque Deus sempre orienta. E a gente é bom compartilhar com a família, com os amigos, com os pais, mas com Deus a gente tem uma visão amplificada daquilo ali. E a gente percebe se a gente está ou não na direção dEle. Se aquele plano que eu fiz é algo que condiz com a vontade dEle, não tem nada que segure isso não. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. É interessante que há paz que Ele dá quando a gente apresenta algo e que está em pleno acordo com a vontade dEle. A gente sente uma paz. Algo muda dentro da gente e a gente percebe que aquilo é a direção de Deus. E vai fluindo. Naturalmente vai fluindo também. E vai acontecendo. Às vezes você recebe, eu creio, nós somos pentecostais, nós cremos nisso, a gente recebe uma palavra profética, uma profecia sobre o que a gente deve fazer. Deus pode nos revelar, nós cremos nisso, que Deus pode nos revelar. Olha, meu projeto para você é isso. E Deus vai confirmar através da palavra, através de uma palavra de revelação, de uma profecia. A gente crê que Deus faz isso. Como Ele fez no passado, Ele faz no presente também. Mas mesmo que alguém não tenha essa visão de revelação de Deus, e não acredite nessas coisas, uma boa dica para estar em acordo, já que eu vou planejar, e planejar de acordo com o planejamento de Deus, eu tenho mais chances de sucesso, como saber o planejamento de Deus? Está tudo escrito na Escritura, na revelação da vontade de Deus, maior que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então a gente não tem desculpa. Quem falha em planejar, está planejando falhar. A gente não tem desculpa. A gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não sai daí. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós, e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda, média de 40 a 45 famílias, nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas, e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque passou. Ó, é Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação, e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias, e que Deus os abençoe poderosamente, e vamos transformar o nosso amor em ação. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto